Cunha e Silva, 56 anos, formado em Direito, é atualmente Vice-Presidente do Governo Regional, cargo que ocupa desde 2000, já desempenhou vários cargos na estrutura do Partido e da Jota, foi deputado nas Assembleias Regional e da República. O que é o que é o Pai? Portanto, nestas circunstâncias difíceis de mudança de ciclo, era mais cómodo não ter abalançado nesta aventura, mas houve duas condições que, em umas circunstâncias complicadas, que foi quando o Presidente do Partido anunciou o apoio a um candidato que era o meu colega do Governo, e é, Eu tive na oportunidade a ocasião de anunciar que, face às pressões que tinha de muitos colegas militantes do partido, de que se se satisfizessem duas condições, eu pensaria seriamente em avançar e me meter nesta disputa eleitoral. Então, passou o tempo e essas duas condições aconteceram, isto é, o Dr. Alberto Jornal do Jardim não se recandidatava e eu tinha, de facto, um apoio expresso e significativo de militantes por toda a região. Apesar do Dr. Alberto Jornal do Jardim continuar a afirmar que apoiava o outro candidato que não... Exatamente, e está no seu direito... E os dois membros do governo, portanto, companheiros do governo. É legítimo que eu o faça, da mesma forma que é legítimo que eu o faça também, de acordo com as circunstâncias que anunciei. O único problema foi o quê? Com a espera para ver se ele se recandidatava ou não se recandidatava, acabei por só anunciar a minha candidatura em abril deste ano e, portanto, não tive a oportunidade de inscrever aquele monte de militantes que outros terão feito, porque já tinha passado o prazo. Significa que não acreditou na palavra do Dr. Alberto Jornal do Jardim no último congresso, quando disse que não se candidatava, ele estava... Fiquei convencido e, eventualmente, poderia voltar atrás. Eu fiquei convencido e, exatamente, do contrário, que ele poderia ainda, apesar disso, se candidatar. E nessas circunstâncias não estaria disposto a ir para a luta numa coisa de... Nessas circunstâncias, nessas circunstâncias, anunciei na altura que não o faria e, portanto, agora já não faz sentido conversar nem falar sobre isso, mas naquela altura fazia-se tudo o sentido para mim, que eu acompanho desde a fundação do partido e nos últimos anos, nos últimos 14 anos, enquanto vice-presidente do governo, não faria para mim sentido candidatar-me contra ele. ou não, de resto, acho muito estranho que outros o fizessem. Mas, enfim, cada um pensa pela sua cabeça e era este o meu pensamento. Mas, é como lhe digo, isso está ultrapassado, estamos aqui a dar o corpo às balas, mas, creio que é representar bem o partido genuíno, um partido cujo ADN é interclassista, um partido que se faz dos militantes e para os militantes e que precisa, neste novo ciclo, de novo ânimo para rejuvenescer e voltar a ganhar e voltar a vencer. E, no seu caso, se ganhar estas internas do PSD, em janeiro, quando haver congresso e depois líder do partido, o que é que vai fazer relativamente ao governo? Quero dizer no seu tempo, eu agora estou a disputar as eleições internas no PSD, que é o passo mais complicado que nós temos pela frente, pelas razões... Sim, mas calhar é bom que os militantes percebam qual é o seu posicionamento depois de janeiro. Pois, mas eu, naturalmente, não deixarei de dizer qual é o meu posicionamento aos militantes. Ah, colegas, sempre fazendo o partido. Estão nesta corrida eleitoral que já disseram que provocam eleições antecipadas. É esse o seu posicionamento. Eu discordo das eleições antecipadas, já discordei no passado, continuo a discordei. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Isso é outra questão. Não é preciso não confundir as coisas. A posição inicial do presidente do partido é que deixaria o lugar para dar lugar a quem fosse eleito presidente do partido. Eleições antecipadas, já os militantes do partido se pronunciaram contra e, portanto, acho que têm candidatos a líderes do partido que estejam a defender ainda uma situação que já não teve vencimento no seio do partido. O que as pessoas às vezes dizem, o debate entre as candidaturas, se for civilizado e não tiver como objetivo, enfim, penalizar ou destruir o PSD, destruir é uma palavra muito forte, mas ferir o PSD, desde que seja um debate civilizado de ideias, mesmo que seja contrapondo mais fortemente opiniões diversas, é salutar. O PSD não estava habituado a isso porque esteve debaixo de uma liderança carismática que mudou a região e agora confronta-se pela primeira vez com um debate que é democrático, que acontece em todos os países, e em todos os países da Europa, e em Portugal, e em todos os partidos democráticos. E, portanto, deste debate sairá com certeza um PSD mais fortalecido, mais participado. Não sei que possam ser aqui algumas feridas que depois possam ser. Pode acontecer, se alguns candidatos enverdarem por caminhos, que não são estes que eu estou a dizer, do debate, das opiniões. Mas nota que isto está a acontecer nesta altura? Pode, de alguma forma, estar a acontecer, mas creio que as pessoas podem arrepiar caminho e enverdar pelo caminho do debate democrático, natural e salutar, que só vai favorecer o PSD no final disto. Desde que o líder que vier a ser eleito tenha depois a capacidade para unir todos e ter um ano pela frente para preparar as eleições regionais e vencer as eleições regionais. Qual é o modelo de organização que defende para o partido nesta altura? Existe um determinado modelo, o partido não tem vice-presidentes, tem estruturas locais, comissões políticas de freguesia, já teve como... Eu, desde o primeiro dia que anunciei a minha candidatura, me propus a mudar, de alguma forma, a estrutura do partido. Eu não posso defender más autonomia para a região e depois não defender más autonomia no próprio seio do partido. Eu acho que podemos, sem prescindir das comissões políticas de freguesia, ter comissões políticas conselhias, órgãos conselhias partidários fortes, reivindicativos, que possam, com a sua participação, fortalecer ainda mais o partido e serem verdadeiros porta-vozes dos interesses do partido em cada concelho. Eu, por exemplo, fui durante muitos anos e sou responsável político pelo concelho da Caleta, digamos assim, mas ao contrário do que as pessoas pensam, eu não fui à Caleta dizer o que o Funchal achava que devia acontecer na Caleta. Fiz sempre ao contrário. Vim ao Funchal, desde a Caleta, dizer o que as pessoas da Caleta achavam que devia ser. Ora, eu acho que esta postura é que tem que acontecer no futuro, isto é, os conselhos e as comissões políticas conselhias a criar, ouvidas as comissões políticas de freguesia, é que têm que dar ao Funchal a sua opinião sobre o que deve acontecer em cada conselho E devem ter um papel determinante na escolha de candidatos. E devem ter um papel determinante. Por exemplo, não faz sentido nenhum para mim, na minha candidatura, pensar numa futura comissão política regional que não tenha representantes de todos os conselhos. Isso é um ponto acento. Um ponto acento. Relativamente ao financiamento do partido, como é que ele se deve financiar? O financiamento do partido, como vem sendo financiado, não tenho erro. É um assunto que eu não estudei profundamente, nem esqueci a situação financeira do partido, nem acho que seja um assunto dos mais importantes, que deva dedicar desde já a minha atenção, quando há tantos problemas ainda para pensar e resolver. Mas o partido, em verdade, é um partido que sabe que há alguns problemas de uma empresa financeira, mas tem, por exemplo, uma que porém, atualmente que sabe, não é o que se tem falado? Não sabe? Fala-se. Não lhe facultaram isso? Não, não me facultaram e nem facultaram a ninguém, mas creio que são apresentadas contas, mas depois veremos, eu não me preocupo muito com isso, acho que em cada momento resolvemos cada assunto que se nos for posto à frente, e essa é uma das questões que naturalmente nos preocupam, mas na altura haveremos de resolver, em paz e sossego e sem molestar o partido no sul, que os deputados devem ser eleitos pelos seus conselhos, e não ser eleitos numa lista de 40, atrás do líder, a reboque do líder, deixando a sensação nos conselhos todos, que lhes estão a roubar os lugares em favor de barões com mais influência no Funchal, mas se calhar com muito pouca legitimidade à representatividade. Eu não quero que isto volte a acontecer. Os deputados da região têm que representar os seus conselhos, para que os seus conselhos percebam quem são os seus deputados, e lhes peçam contas, e não assim que vai tudo a eito e a reboque, e ninguém sabe o que é que se apresenta. Mas é assim, mas... Para isso é preciso fazer a alteração da lei eleitoral. Exatamente, era isso. E devo dizer que pretendo partilhar esta minha intenção com o líder do Partido Socialista e com o líder do Centro Democrático Social, do CDS, e creio que há perspetivas, eles sabrão a sua opinião, quem sou eu, para me excluir nas opiniões dos outros partidos, mas creio que há condições para que esta nova lei eleitoral tenha pernas para andar. Mas uma lei que acaba com o círculo único, como existe atualmente, voltar a ter círculos conseguidos, ou será outra definição? E passa a ter círculos por conselho, com o círculo corretor, por forma a que de facto as pessoas se sintam legitimamente, legitimamente é uma palavra forte, mas que se sintam efetivamente representadas. As pessoas defendem muito nos discursos de circunstância que se deve aproximar os eleitos dos eleitores, mas depois quando eu digo que quero reformar a lei eleitoral para aproximar os eleitos dos eleitos dos eleitos, isto é, para cada conselho ter os seus eleitos, já ninguém diz nada e abafa-se a questão com silêncio comprometedor, digamos assim. Eu vou defender esta tese até ao fim e creio que vamos conseguir. E uma assembleia com menos deputados? Depende desta lei eleitoral. Esta lei eleitoral tem que ser negociada e, portanto, vai depender da negociação com os outros partidos e com as estruturas conselhias. 47 deputados nesta altura serão eventualmente muitos? É capaz de ser muitos, mas o mal não há de tempo por aí, eu costumo dizer que não é por ter mais um ou outro deputado que... Nesta altura, em relação à assembleia, é uma outra questão que se tem levantado muito, que é esta questão do jeito posto. Como é que olha para isso? Repare, o que eu acho que a assembleia, o futuro parlamento, tem que garantir é o seu prestígio. O mais alto órgão, o mais importante órgão político da região tem que garantir o seu prestígio, tem que se auto-proteger, tem que ser... todas as forças de polícia têm que contribuir para que isso aconteça e o PSD vai dar um exemplo para que isto venha a acontecer. Eu creio que a democracia toda ganha com isto e os seus partidos. Prestigiando o Parlamento é, por exemplo, fazer com que o Governo vá mais vezes à assembleia? Se for Presidente do Governo, o promete sair regularmente à assembleia? Repare, se o Parlamento for prestigiado, respeitador, democrático, eu não tenho problemas nenhum em afirmar de que o Presidente do Governo irá à assembleia nos termos do Regimento do Partido do Estatuto Político e Democrático, sempre que assim seja aconselhado. Agora, se o Parlamento não tiver prestígio, se o Parlamento servir para a chacota e não para a discussão pública democrática, se o Parlamento não der ele próprio, por si próprio e por interesse próprio, essa volta em prol da democracia que a gente pretende evoluída, moderna, para os próximos tempos e para o próximo ciclo, aí vamos ter que ver como é que se vai fazer. Mas esse é o atual argumento, enfim, que existe atualmente no atual líder do Governo, o que o Alberto Sosdarino invoca um pouco com esses argumentos que acaba de referir. Eu não sei se invoca estes argumentos, estes são os meus argumentos, estes são os que eu estou a dizer. Mas como sabe, tem que ter uma dúvida. Acho que qualquer pessoa concorda com estes argumentos, desde que esteja no Governo, concorda com estes argumentos, seja partido que for.